Acho que poucas vezes esse país teve uma mulher da qualidade moral, ética e competência técnica da Dilma. E a Dilma é uma das grandes injustiçadas que a elite brasileira resolveu escolher com todas as críticas possíveis para poder criminalizar o PT. Da mesma forma que tentaram me criminalizar, nem sempre nós conseguimos fazer tudo o que queríamos, mas certamente eu acho que o nosso legado é muito mais importante do que qualquer erro que a gente possa ter. Foram tantos acertos que os conservadores deste país se viram obrigados a dar um golpe e derrubar a primeira mulher eleita presidente do Brasil.